Cariuxa expressou suas opiniões sobre a alegada disputa entre Patrícia Abravanel e Eliana. Em sua participação no programa de frente com Blogueirinha, a ex-fazenda afirmou que a ex-contratada do SBT foi quem teve um desentendimento com a filha de Silvio Santos, contrariando os rumores que indicam o oposto. A co-apresentadora do Fofocalizando comentou que quem se desentende com a Patrícia são aqueles que sentem inveja do carisma e do talento dela. Acho que foi a Eliana quem teve o conflito com ela. As pessoas são muito invejosas. E não estou me referindo apenas a Eliana, declarou. Ela ainda destacou que acredita que Patrícia é mais popular do que Eliana. A Patrícia é talentosa, herdeira e muito querida pelo público, e isso desperta inveja. A Eliana não tem a mesma popularidade que a Patrícia. As pessoas sentem ressentimento por quem já nasceu com privilégios, afirmou. Cariúcha também ressaltou que Patrícia é uma figura carismática e autêntica, comparando-a a um Silvio Santos de saia. Ela completou dizendo que Patrícia, além de ser herdeira, possui talento e é bem aceita pelo público, o que causa aversão de alguns. O rompimento de Eliana com a emissora foi marcado por rumores de um possível desentendimento com Patrícia Abravanel.